A CIDADE NO BRASIL Quando ele introduziu essa série no ano passado, ainda no final do ano passado O livro de Efésios fala muito sobre a transformação de vida que Cristo gera no ser caído, ou seja, em todos nós E essa transformação vai redundar no modelo de vida novo Não no modelo forçado, mas no modelo espontâneo por aquilo que Deus gerou dentro de nós Então, nesses cultos iniciais dessa série, a gente vai estar falando um pouquinho sobre a transformação E no final, lá para os capítulos finais, a gente vai estar lidando com os aspectos práticos dessa transformação Então, no domingo passado, o irmão Eduardo falou sobre os primeiros 14 versículos E eu, teoricamente, vou do 15 ao 23, mas eu vou tomar liberdade de puxar do 13 para adiante Eu não sei se eu desliguei, se está dando eco aqui Talvez seja isso Enfim, eu vou pedir para os irmãos ficarem de pé para a gente começar a leitura do texto De Efésios, capítulo 1, versículo 13 ao 23 Eu coloquei 15 porque é o título, mas na verdade é 13 Estou lendo na versão NVI, tá? Quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade O evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa Que é a garantia da vossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus Para o louvor da sua glória Por essa razão, desde que eu ouvi falar da fé que vocês têm no Senhor Jesus E do amor que demonstram para com todos os santos Não deixo de dar graças por vocês Mencionando-os em minhas orações Peço que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo O glorioso Pai Dê a vocês o espírito de sabedoria E de revelação no pleno conhecimento dele Oro também Para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados Afim de que vocês conheçam a esperança para a qual ele o chamou As riquezas da gloriosa herança dele nos santos E a incomparável grandeza do seu poder para conosco Os que cremos conforme a atuação da sua poderosa força Esse poder ele exerceu em Cristo Ressuscitando-o dos mortos e fazendo-o assentar-se a sua direita nas sediões celestiais Muito acima de todo governo e autoridade Poder e domínio E de todo nome que se possa mencionar Não apenas nesta era Mas também na que há de vir Deus colocou todas as coisas debaixo dos seus pés E o designou cabeça De todas as coisas para a igreja Que é o seu corpo A plenitude daquele que enche todas as coisas Em toda e qualquer circunstância Nós vamos orar antes da gente se assentar Para a gente dar sequência Deus amado Muito obrigado mais uma vez por essa noite Deus Tudo aquilo que louvamos até agora Transcende do nosso coração Pai, a bunda do nosso coração Pai, nós somos felizes com Jesus, ó Deus Nós somos felizes pela obra que tu operaste em nós Nós te louvamos e te engrandecemos eternamente, ó Deus Obrigado, Deus, por esse momento E por esse privilégio de podermos cultuar a ti com liberdade, ó Deus Lembramos dos nossos irmãos que estão em perseguição Que estão em dificuldades Nossos irmãos que morrem pelo teu nome, ó Deus Nossos irmãos que são ofendidos verbalmente Mas que são também agredidos fisicamente, ó Pai Pelas mulheres que são estupradas, ó Deus Porque proclamam o teu evangelho Deus, nós nos lembramos de todos esses essa noite E pedimos a ti, ó Deus Que o Senhor nos dê um senso de privilégio De estarmos num país que a gente pode adorar a ti Clamamos a ti, ó Deus Pra que o Senhor fale conosco essa noite Que o batismo, Pai, nosso nessa noite Seja do Espírito, não o batismo de João, Pai Clamamos a ti pra que O Senhor não leve em consideração as falhas do pregador, ó Deus Mas que o Senhor leve em consideração o teu nome E por amor do teu nome Fala conosco, Senhor É isso que te pedimos Livra-nos das distrações Abençoe o nosso coração Que saiamos daqui transformados Pra glorificarmos o teu nome No nome do teu Filho, Jesus amado Que oramos, amém Podem sentar Eu vou me afastar um pouquinho do texto Por um breve momento Mas a gente volta já, tá? Só pra gente tentar trazer algumas coisas À nossa mente Quando a gente estuda um texto como esse A gente tem que ter duas coisas em mente Antes da gente dar sequência A primeira densidade do conteúdo dela O livro de Efésios As cartas de Paulo São muito densas em conteúdo teológico Em conteúdo doutrinário E a gente não pode ler assim Como quem lê um jornal Como quem lê rápido Isso serve, na verdade Para todos os textos bíblicos Mas é muito mais fácil Você ler um salmo Que aquece o coração Que é uma poesia Muitas vezes Eventualmente um texto Mais histórico Gênesis Êxodo Que você consegue Ter aquela sequência ali Que você vai lendo E aquilo vai Tendo uma sequência Mais fácil de entender É diferente de textos Como o que a gente vem estudando Na escola bíblica dominical Textos proféticos Que são recheados de metáforas Os textos de Efésios Caberiam em vários domingos Para a gente destrinchar Versículo por versículo Mas a gente está tentando condensar Para poder dar sequência No nosso planejamento Nesse estudo Então É preciso que a gente Se debruce sobre o texto Com muita atenção Se sentir sono aqui Eu vou falar Que nem o pessoal falava Na época que eu servi No curso de formação Levanta Fica lá atrás de pé Que vai passar o sono Tem café lá também Então Enfim O João serviu comigo Então ele sabe bem Do que eu estou falando Enfim Então não se acanhe Eu já cansei de me levantar Para ficar lá atrás Em alguns cultos Que eu sentia sono Enfim Mas é extraordinário Porque os textos bíblicos Eles carregam A digital de Deus No seguinte sentido Duplamente falando Primeiro que Deus Queria cada um diferente Cada um tem Um anseio O Alan gosta de música Que ele tem uma alma Voltada mais para a arte musical Outras pessoas São mais desexatas Humanas Enfim Então cada ser humano Tem uma característica diferente Que é Deus Que imprimiu nesse ser humano Essa característica E Deus se aproveita Dessa característica Na hora que ele ilumina As pessoas E inspira as pessoas Para que elas escrevam Um texto bíblico Então o texto Vem carregado disso E Paulo Era um Transbordava de conteúdo Porque historicamente Ele já vinha De um conteúdo Do judaísmo De muito conhecimento Teológico E isso foi Esclarecido para ele Na pessoa de Cristo E agora ele começa A destrinchar Isso tudo para a gente Então é muito bacana Esse lado de Deus Mas o segundo ponto Que eu queria falar E serve para todos Os textos bíblicos Toda vez que a gente For ler um texto A gente tem que se debruçar Sobre ele Levando em consideração O contexto Nesse caso O contexto Que o remetente Da carta Que era Paulo Estava vivendo Ele estava em prisão E o contexto Em que as pessoas Que estavam recebendo Os destinatários A igreja de Éfeso Tinham E que eles se encontravam Então a gente tem que ter isso em mente E eu vou contextualizar agora Para a gente dar sequência Bom, Éfeso Era uma cidade grega E como boa parte Do mundo conhecido Na ocasião Estava dominado Pelo Império Romano Há quem diga Que ela era a segunda cidade Em tamanho Perdendo somente Para Roma Então não era uma cidade qualquer Não era um cantinho Lá no mapa Era uma cidade Que tinha uma imponência cultural Tinha uma imponência religiosa E ali A gente encontrava Um centro de adoração Para os gregos Romanos E outras pessoas Que afluíam para aquele local Outros povos E a gente vai ver Essa característica em Atos Se vocês quiserem abrir Eu vou mencionar aqui Mas em Atos 19 A gente vê O approach que Paulo dá Quando Paulo chega em Éfeso Numa das suas inúmeras Três viagens missionárias Paulo chegou em Éfeso E pela primeira vez Ele se depara com o povo E a gente vai ver um pouquinho Nesse capítulo 19 Essa questão da religiosidade Muito presente lá em Éfeso E o que a gente vê? A começar Pelos cristãos Quando ele chega em Éfeso Ele se encontra com quem? Ele se encontra com cristãos Que já haviam falado Do batismo de João Batista Mas não haviam sido batizados Pelo Espírito Santo Então era um cristianismo Que eu diria que incompleto Se é que isso pode ser dito Porque ou é o evangelho Ou não é Mas era incompleto Faltava o destrinchar Do batismo de João E ele se aproxima lá No versículo 2 a 5 E apresenta o batismo Do Espírito Santo E eles são batizados Pelo Espírito Santo Lá Paulo também encontrou No versículo 13 Os judeus exorcistas Quer dizer Estavam numa cidade grega Por isso que é uma cidade Repleta aí De pessoas afluindo Era uma cidade grega Pro Império Romano Que tinha judeu lá Praticando exorcismo E essas pessoas Tiravam proveito Porque eles viam Paulo expulsando demônios Porque Deus O Espírito Santo Agia através da vida de Paulo E eles também queriam fazer isso Então eles tentavam Tirar proveito disso Mas se vocês continuarem No texto Vocês vão ver Que eles se deram Um pouquinho mal E no texto Também é descrito Outras práticas Como artes mágicas A gente não sabe Exatamente o que é isso Pelo texto Se olhar na internet Eu fui dar uma olhadinha O que seria isso Tem alguns historiadores Falando que Inclusive o imperador Adriano Era um fã Das artes mágico E isso lá no versículo 18 Então não é um fã Então não é a toa Então não é a toa Que quando Paulo Chega para falar do evangelho Para completar a obra Que foi iniciada Ele começa a encontrar Dificuldades Ele começa pregando Na sinagoga E aí logo as pessoas Expulsam ele de lá Ele sai E começa a pregar Na escola De Tertuliano Durante dois anos E assim Ele começa A sedimentar Todo o conhecimento Para os seus discípulos O conhecimento Da mensagem do evangelho Dessa vez completa Apesar de todas Essas pedras no caminho A gente vê Que o ministério de Paulo Continua progredindo Versículo 17 A gente vai ver Que muitas pessoas Se convertiam Aqueles praticantes De artes mágicas Eles começavam A queimar Os seus livros E tudo aquilo Que era referente A religião E aí que a gente volta Quando o irmão Eduardo Pregou na semana passada Como a religiosidade Tem um poder econômico Na cidade Como isso gera revolta E é por isso Que as pessoas Queriam Paulo Fora de lá Mas ao mesmo tempo Muitas pessoas Eram convertidas Confirmando o ministério Do apóstolo Paulo Que era um ministério Voltado não para os hebreus Mas para os gentios E quem são os gentios? Nós Nós somos gentios Nós que não somos Da linhagem sanguínea Dos judeus Então quando Paulo Fala para os Cristãos de Éfeso Ele fala para a gente Fala para mim E para vocês Então esse texto Fala para nós Para além dos séculos Que se passaram E a gente vai se debruçar Sobre ele Bom Não estou fugindo do texto Mas Mais uma vez Relembrando o que Eduardo Pregou na semana passada Alguns conceitos Que tem que estar latentes Na gente Primeiro conceito São os decretos De Deus Quando O Eduardo Falou sobre os decretos De Deus Sintetizando São as coisas Que Deus havia dito Antes mesmo Que houvesse tempo Que haveriam de acontecer Deus mandou Vai acontecer De que forma Isso acontece Através da providência De Deus Deus providencia Para que O desdobrar Da história Se manifeste E culmine No cumprimento Daquele decreto Então Estamos aqui hoje Talvez porque Deus tenha decretado Que estivéssemos E se Enfim Por algum motivo Passou pela sua cabeça Está longe daqui Mas a circunstância Te trouxe para cá É a providência De Deus agindo Para que você estivesse aqui Ouvindo essa palavra Essa noite Mas a gente também Falou sobre os decretos A providência E sobre a manifestação Do plano de salvação A salvação Não é uma coisa simples A salvação É aquilo que é De mais profundo Da manifestação Do amor de Deus Da graça de Deus E da justiça de Deus Então Foi muito enfático O irmão Eduardo Pregando na semana passada Quando ele falou Sobre o amor de Deus Que antecedeu Qualquer possibilidade De manifestação nossa De algo que pudesse Afeiçoar a Deus Quando tudo está obscuro Quando vem a tempestade Quando a gente está No vale do sombra da morte Conforme o Eduardo falou É nela que a gente Se segura e segue adiante Porque Tudo em volta Fala contra Mas a certeza Daquilo que a gente leu Daquilo que Deus declarou E porque Deus declarou A gente tem essa certeza É isso que garante A nossa sequência Caminhando Até a cruz de Cristo Para o nosso alvo Apesar da noite escura Da alma Seja ela Dias Semanas Anos É nessa fé Que a gente tem que sustentar Então a gente tem que saber Qual é a fé que a gente tem Fé em Cristo E do amor Que demonstram Para com todos os santos Irmãos Se você sabe Que você era um inútil Que você não era Merecedor desse amor E pela boa vontade De Deus Ele escolheu Te amar Se isso Não reflete Em obras Então essa fé É morta Se você não ama Estar entre os irmãos Da igreja Porque ele fala Amor Para com os santos Quem são os santos? Esse camarada Que está do seu lado Esse irmão Irmã Que está do seu lado Esse que foi Alvo da afeição De Deus Que foi alvo Do amor De Deus Se você não olha Para ele com afeição E com amor Porque Deus Olha para ele com amor E quem é você Para não olhar para ele Com amor Então talvez você Esteja perdido E você não tenha Entendido o conceito De salvação Talvez você Não tenha sido Alcançado por Deus E talvez você Precise relembrar Esses conceitos Tal qual Paulo Relembra Os irmãos de Éfeso Então Se você não tem Prazer em Estar entre os irmãos E vir aqui no domingo Conforme o João Orou e falou Não estamos aqui Para cumprir Um checklist Na nossa agenda Para cumprir Uma obrigação social Estamos aqui Para louvar e adorar O Deus eterno Se esse não é o propósito Da tua ação De estar aqui E se você não está aqui Em amor ao teu próximo Se você não se importa Com o teu próximo Com a dor do teu próximo Com os anseios Com as angústias Se você passa Pelo teu próximo na igreja Como você passa Por um camarada No elevador Bom dia, tudo bem Esperando não ouvir nada dele Só o bom dia Então alguma coisa Está errada em você Em mim Em quem quer que esteja aqui Em apatia Talvez precisamos Orar E clamar a Deus Por aquilo que Paulo Vem aclamar agora A partir do versículo 16 Não deixo de dar graças Por vocês Mencionando-os Em minhas orações Paulo abre aqui Como todo Pastor É uma obrigação Para o nosso pastor Cristiano Que está ali A paisana Mas todo mundo Que lidera um povo Assim como Cristo Foi o nosso exemplo Tem obrigação De se colocar Diante de Deus Em oração E intercessão Por esse povo Mas não são só Mas não são só os pastores Porque Cristo Manda a gente Sair Fazer discípulos Se você tem discípulo Você tem alguém Pelo qual você é responsável E é boa prática Você constantemente Orar por essa pessoa Iniciando por agradecimento Porque Deus colocou lá Na sua vida Porque Deus tem transformado A vida dele E é isso que Paulo fala E talvez seja uma atitude Que a gente esteja Faltando aqui Porque eu não sei de vocês Mas eu com frequência Eu oro Eu tenho minha frequência De oração Mas em geral Olhando para o meu umbigo Pedindo por mim Pela minha família Pelo meu trabalho E quantas vezes Eu gasto tempo Orando pelo meu próximo Não estou falando Que eu não oro Mas será que Não é tempo Da gente começar A orar por aqueles Que estão à nossa volta Para a gente cumprir O nosso chamado Para alcançar Toda criança Toda mulher Todo homem Enfim Todos aqueles Que vivem no Rio de Janeiro Então é hora É tempo Da gente começar A orar pelo nosso próximo E esse é o exemplo Que Paulo nos dá Não só nessa carta Mas em muitas outras E ele começa As petições Peço Que o Deus De nosso Senhor Jesus Cristo Glorioso Pai Eles dê O espírito de sabedoria E de revelação No pleno conhecimento dele Irmãos Sabedoria e conhecimento De Deus Só vem do próprio Deus Se ele não revelar A gente Não adianta E o pastor Cristiano Mais uma vez No último domingo Do mês Do ano passado Ele falou sobre Aquela viúva Que buscou no profeta Auxílio Ou seja Ele usou Ela usou a figura Do profeta Para chegar a Deus Porque ela não tinha O que comer E uma das resoluções Que ele propôs Foi que a gente Buscasse mais sabedoria Em Deus Se não me falha a memória Mas que a gente Buscasse mais a Deus Em sabedoria Que nas questões Das nossas vidas Fossem mais permeadas Pela busca Pela sabedoria Que vem do alto E isso a gente Vê claramente Em provérbios A Bíblia diz Que não houve Homem tão sábio Quanto Salomão Não que provérbios Tenham sido Escrito único Exclusivamente por ele Mas provérbios 1 Primeiro capítulo Versículo 7 Fala O temor Do Senhor É o princípio Do saber Então é nele Que a gente tem Que buscar o saber No Salmo 119 A gente vê o salmista Também falando E dá a entender Que ele ainda era jovem E ele se compara A outros Que possuíam sabedoria E entendimento Ele fala o seguinte Não vou ler o Salmo inteiro Só do 97 ao 100 Como amo a tua lei Medito nela o dia inteiro Eu penso nela Eu reflito sobre ela Os teus mandamentos Me tornam mais sábio Que os meus inimigos Por quanto estão sempre comigo Ou seja Pelo fato de eu guardar eles Constantemente comigo Eu tenho a tua sabedoria E aqueles que se opõem a mim Eu tenho mais entendimento Que eles Tenho mais discernimento Que todos os meus mestres Pois medito nos teus testemunhos Tenho mais entendimento Que os anciãos Pois obedeço Os teus preceitos Deus promete Deus cumpre Ele cumpriu na vida de Salomão Ele deu entendimento a ele Certa vez eu estava Na época eu era estudante de medicina ainda E eu estava angustiado Porque É um conteúdo muito grande Para você aprender Em pouco espaço de tempo E tinha um amigo meu André André É pastor e missionário Fora do país E eu estava com ele E foi interessante Que ele falou uma coisa Que foi simples Mas isso marca a gente Eu falo para ele Pô das dificuldades É muita coisa para estudar Ele falou Cara Você serve ao Deus Que é detentor de todo conhecimento Foi Deus quem criou Todas essas coisas Ele sabe mais de biologia De microbiologia Do que qualquer um aqui Acesse o banco de dados dele Recorre a ele Ele vai te dar o teu entendimento Ele vai abrir o teu entendimento E como aquilo trouxe paz ao meu coração Continue estudando Porque é minha obrigação Mas como Deus Vai desenvolvendo A sua capacidade De compreender E de raciocinar Isso vem de Deus Isso vem de Deus Mas é claro Ele está falando de outras coisas Além do conhecimento Em biologia Mas Enfim Versículos 18 19 Uma porção do 20 Oro também Para que os olhos Do coração de vocês Sejam iluminados Afim de que vocês Conheçam A esperança Para a qual ele o chamou As riquezas Da gloriosa herança Dele nos santos E a incomparável Grandeza Do seu poder Para conosco Os que cremos Conforme a atuação Da sua poderosa força Esse poder Ele exerceu em Cristo Ressuscitando Dos mortos As nossas mentes São caídas A gente Apesar de ter sido salvo Espero que todos Aqui tenham sido Tenham tido a experiência Com Cristo As nossas mentes Continuam Pecaminosas E falhas E muitas vezes A gente desvia O nosso olhar E os nossos pensamentos De Deus E a gente passa A constantemente Pensar nas nossas Preocupações Desse mundo Nos males Desse século Enfim Em tudo aquilo Que desvia O nosso foco E a gente Se esquece Das coisas E das esperanças Em que Paulo Trata aqui Nesse versículo Então ele olha Para que Deus Ilumine os nossos corações Coração aqui Pode ser transitado Para a mente Eu sei que o coração É assédio Do sentimento Mas nesse texto Ele fala sobre a mente Ele ilumina O nosso coração Para que Para que a gente Conheça o que Primeiro ponto A esperança Do nosso chamado A esperança De que nós Fomos chamados Para termos As nossas vidas Transformadas Para sermos Diferentes Do velho homem Diferentes Daqueles Que andavam No paganismo Para sabermos Para sabermos Qual é a riqueza Da glória Da nossa herança Dos santos Aquilo que nós cantamos Sou feliz com Jesus Eu aguardo ansiosamente Para aquele momento Em que Deus Vem me buscar Essa é a nossa herança Viver eternamente Com Deus Aquele Deus Que Nem mesmo Moisés Que era amigo De Deus Podia contemplar Teve que esconder A face Mas a nossa esperança De que uma vez Serem generados Tal qual Cristo Estejamos ao lado De Deus Pai Contemplando Ele E adorando Ele Para sempre E o grande mistério É para que isso Saia do campo Da ficção Porque muitas vezes Isso é tão Steven Spielberg Uma obra de ficção Científica Que a gente não consegue Palpar isso Que a gente não consegue Alcançar A sublimidade Do conhecimento De Cristo A sublimidade Do que é Ter uma vida Transformada Uma vida De esperança Uma vida Sem sofrimento Uma vida Em que eu João Maria Fernanda Vamos estar Desempregados Porque no céu Enfim Não vai haver Sofrimento Não vai haver Doença Uma vida Em que Não mencionei Suzana Mas tem mais gente Aqui A gente não consegue Dimensionar isso E é isso que Paulo clama Para que a gente Dimensione Para que as Distrações Desse mundo Não sejam Para Deturpar O nosso evangelho E tirar O nosso foco E para sabermos Também Qual é a suprema Grandeza Do seu poder Esse versículo Vale a pena ler Porque foi esse Mesmo poder Que ele Utilizou Para Cristo Para resgatar Cristo da morte A gente A gente tem Uma tendência Muito grande A olhar Para os outros Com inferioridade A não ser que você Tenha um problema De autoestima A gente tem uma tendência A olhar para o camarada E sempre o defeito dele Chama mais atenção Do que o nosso É muito comum É muito comum Eu estive em reunião De família Agora Natal Ano novo Voltei de São Paulo Hoje A gente olha Para os defeitos Dos outros Mas esquece Dos nossos Certamente Eles estão olhando Para os nossos Onde que eu quero Chegar com isso A gente tem uma tendência A achar que a gente Tem mais mérito Do que o próximo E de que eu Pelo fato de Procurar não mentir Eu minto Mas procuro não mentir Eu não roubo Tento não ser corrupto Eu declaro meu imposto De renda Tento lá Quando possível Resgatar o máximo De centavos Enfim Eu tento praticar Boas obras Eu tento ajudar Na igreja Eu acho que eu sou melhor Do que o camarada Envolvido em prostituição O camarada Envolvido em adultério O camarada Envolvido Em Como eu vi agora A notícia recente Foi até alvo da oração Irmãs cristãs Sendo estupradas Pelo Boko Haram Elas são feitas cativas Os homens muitos mortos E as mulheres Feitas de De escravas sexuais Né Seja pelo Estado Islâmico Pelo Boko Haram E eu olho aquilo Com coração odioso Ansiando para que Essas pessoas Que fazem isso Queimem numa árvore Do inferno Né Mas Enfim Mas eu me esqueço Que o poder Que foi eficaz Na minha vida Que atuou Na minha vida É o mesmo poder Que é suficiente Para atuar Na vida desses homens E dessas mulheres E se você acha Que isso é pouco Lembre-se que Paulo fala Esse é o mesmo poder Que atua em Cristo E não se surpreenda Que eu vou falar aqui Mas Cristo Tornou-se o homem Mais odioso Aos olhos de Deus Isso não é heresia Isso é fato Isso é bíblico Cristo carregou Os pecados De todos esses Malévolos Que eu citei aqui Inclusive os meus E o poder de Deus Foi eficaz Para ressuscitá-lo Dos mortos E se você acha Que isso é mentira É só você ler A descrição Da crucificação Quando Cristo fala Deus meu Deus meu Por que me desamparaste Deus se afastou Porque ele não consegue Conviver com o pecado E para para pensar Cristo Santo Vivendo em harmonia Eternamente Com Deus Pai Deus Filho Que é Cristo Deus Espírito Santo Numa relação Mais íntima Do que eu posso imaginar Na minha relação Com minha esposa Com os meus filhos Uma relação santa Sem imperfeições Sem problemas Sem ruídos De pleno amor De plena afeição Ele se humilhou Ele saiu dessa relação Se fez homem E ainda assim Carregou Aquilo que é de mais odioso Em nós E ele se tornou odioso Nessa santa relação Da trindade E ele foi para o inferno E a Bíblia diz Que ele pregou Os que estavam lá Em Pedro Primeira Pedro Segunda Pedro Não me recordo Mas Deus Através do seu poder Foi eficaz Para com Cristo E por que ele não vai ser Com um camarada Com Hitler da vida Por que ele não vai ser Com um estuprador Só porque eu acho Porque quando eu olho Para a violência Das favelas Eu distante Eu acho que aquilo ali É um canibalismo Que todos eles merecem O pior que há Mas eu me esqueço De que eu não sou diferente Deles aos olhos de Deus Mas eu me tornei diferente Porque Cristo me redimiu E é por eles Que a gente tem que orar É por eles Que a gente tem que clamar Aos olhos humanos É muito esforço Para conseguir resgatar Essa vida Mas aos olhos de Deus É o mesmo esforço Que ele fez Para resgatar Cristo Então Tenha em mente isso Quando você se asoberbar E achar que você É superior a alguém Humilhe-se Diante da mão poderosa De Deus Caminhando para o final Mas não ainda Versículos 20 21 e 22 Esse Cristo Que ele resgatou Ele continua dizendo E fazendo-o assentar-se A sua direita Nas regiões celestiais Muito acima De todo o governo Autoridade Poder Domínio E todo o nome Que se possa mencionar Não apenas nesta era Mas também Na que há de vir Deus colocou Todas as coisas Debaixo aos seus pés Literalmente Do inferno ao céu Cristo Foi transportado A direita de Deus Pai A direita É uma representação Por exemplo Nos impérios O imperador Tinha o seu general Maior a sua direita Aquele Tal qual José no Egito Era o homem A direita do faraó Ele tinha domínio De todas as coisas Que o reino de faraó Pudesse alcançar Cristo Hoje É homem Homem Transformado A direita de Deus Pai Reinando Soberanamente E não há Nada Que se ponha Entre ele e Deus É interessante Que no comentário De Calvino Que a gente procurou ler Para trazer essa mensagem Ele menciona Só de curiosidade Que é possível Que ele tenha falado Quando ele fala De potestades Autoridades Enfim Ele esteja falando De anjos Porque naquela época Falava-se muito Sobre anjos As pessoas se distraíam Falando sobre os seres Celestiais E esqueciam do foco Que é Cristo E aí ele colocou Inclusive isso Debaixo dos pés De Cristo Então Hoje não há outro nome Maior do que o nome De Cristo Amém E a gente vê Que isso É eternamente Porque ele fala Que possa mencionar Não apenas nessa era Mas na que há de vir Isso é cumprimento Lá de Isaías 9 Lembra dos nomes Em que ele dá Para Cristo Maravilhoso Conselheiro Deus forte Príncipe da paz Enfim Pai da eternidade Ele é pai da eternidade Ele sempre foi Deus Para Deus não há tempo Deus não está limitado A essa esfera métrica nossa Ele é soberano sempre Amém E o designou Cabeça de todas as coisas Para a igreja Que é o seu corpo A plenitude Daquele que enche Todas as coisas Em toda e qualquer circunstância Só para não ter uma falha aqui Cristo é completo Mas ele fez questão De que a igreja Fizesse parte Dessa plenitude dele E é isso que ele está falando Nós temos o privilégio De fazermos parte Dessa Completude de Cristo Ele não precisa da gente Mas ele fez questão De que houvesse um corpo E que nós fizéssemos Parte desse corpo Só que a gente não pode esquecer Que ele é o cabeça E quando ele é o cabeça É porque ele é o cabeça Ele que dá as ordens É ele Que é o nosso alvo Então não adianta a gente Como ser humano Que é muito fácil Acontecer isso Se você for ler lá em Samuel Primeiro Samuel O povo de Israel Queria uma cabeça Para guiá-los Não bastava que tivesse Um profeta Intercedendo por eles Não bastasse que Deus Fosse o cabeça O povo queria um rei Tal qual as outras nações E Deus deu uma cabeça E falou Vocês vão sofrer Por causa disso E é muito comum Nós como igreja Olharmos para pessoas Simbólicas Pessoas que são Fortes na fé Pastores Grandes teólogos Hoje você Com o mundo globalizado Você acessa o YouTube Você vê qualquer pessoa pregando E aquilo ali Se torna uma referência E eu não estou fazendo crítica a isso Porque eu de vez em quando Estou me afussado Mas a gente tem que lembrar Que eles não são nossas cabeças O pastor cristiano Pela graça de Deus Nos lidera Mas Em submissão a Cristo Para que quando O pastor cristiano Não estiver mais aqui Por qualquer motivo A igreja continue E firme No propósito de Cristo Amém Então Nós somos Cabeça Eu para Já caminhando bem para o final Eu queria só ler o texto de Colossenses Que ele deixa isso muito claro Colossenses 1 Eu não coloquei na projeção Colossenses 1 18 a 22 Ele é a cabeça do corpo Da igreja Ele é o princípio O primogênito Dentre os mortos Para que Para em todas as coisas Ter a primazia Irmãos Só um parênteses Eu estou lendo em outra versão Só para vocês não se perderem Porque a prova é Deus Que nele residisse toda a plenitude E que havendo feito a paz Pelo sangue da cruz Por meio dele Reconciliasse consigo Todas as coisas Quer sobre a terra Quer sobre os céus E a vós outros Também Que outrora Eres estranhos inimigos No entendimento Pelas vossas obras malignas Agora porém Você reconciliou No corpo Da sua carne Mediante a sua morte Para apresentar-vos Perante eles Santos Inculpáveis Irrepreensíveis Irmãos Olha para o contexto Desse povo A quem Paulo se dirige Eu vejo pouca diferença Entre a cidade de Éfeso E a cidade do Rio de Janeiro Eu diria que na verdade Praticamente todas as cidades Hoje Se assemelhariam a Éfeso Recheadas de Crenças Recheadas de paganismo De mundanismo Recheadas de distratores Para tirar o nosso foco De Cristo Recheadas daquilo Que sempre quer acrescentar Alguma coisa ao Evangelho A Cristo E transformar Cristo Num grande Frankenstein Porque No final do dia A única coisa que importa É que Cristo morreu É mediante o sangue dele Que a gente alcança A redenção com o Pai Mas Se você achar Que Tal qual os judeus Convertidos naquela época Você precisava Cumprir as leis E circuncidar Para que você agradasse a Deus Você já não está falando Mais de cristianismo Você está falando De qualquer outra coisa Se você achar Que um copo d'água Em cima da sua televisão Vai te purificar E te redimir Isso não é cristianismo Isso não é Cristo Isso é qualquer outra seita Mas não é Cristo Então a gente não precisa De aditivos E é isso que Paulo Está tentando lutar Porque é muito fácil A nossa mente divagar E alcançar Outras esferas De religiosidade Outras crenças Quando o foco É somente Cristo É muito fácil A gente achar Que precisa de algo a mais Para além do sacrifício dele Então se você acha Que a palavra de hoje É mais do mesmo Eu quero que seja Mais do mesmo Porque Paulo queria Que fosse mais do mesmo Porque era necessário Que as pessoas Soubessem mais do mesmo Daquilo que a gente já sabe Que Cristo morreu por nós E que somente Pela salvação Pela obra redentora De Deus na cruz Que nós chegamos a ele Para que não haja Um Frankenstein Na nossa vida cristã E E tal qual o Calvino falou Se a gente puder colocar A frase de Calvino Que eu tentei colocar A nossa mente tem que estar Sempre voltada Para as coisas lá do alto Conforme Paulo fala Em Colossenses E para que a gente Não se perca Nesse mundo pagão Em que a gente vive Porque a gente está Nesse mundo Para ser sal desse mundo É para nosso bem Que direcionemos Para Cristo Nossos pensamentos Para que nele Como num espelho Ou seja A gente vai olhar para ele E vai ver o espelho Dos gloriosos tesouros Da graça divina E a imensurável grandeza Desse poder Que ainda não se manifestou Em nós Quando a gente olha Para ele A gente anseia Por ser igual a ele E a gente sabe Que Deus já nos salvou Mas ainda há um caminho A percorrer Até a plena redenção E é olhando para Cristo Olhando para a cruz Para o alvo Que a gente vai chegar lá De forma incorruptível Irmãos Eu chego ao fim Eu espero que A gente fuja De banalizar a mensagem Da cruz Espero que com essa mensagem A gente relembre conceitos básicos Infelizmente É muito conteúdo Nesse texto Para a gente esgotar aqui Mas em essência É Cristo E que a gente saia daqui Meditando tal qual o salmista Dia após dia Nos ensaiamentos de Deus Para que a gente Se torne mais sábios Do que os nossos mestres Vamos ficar de pé Vamos orar É Queria até convidar A Fernanda A luz está me afuscando aqui Mas Ah, está ali E as meninas também Bia e Bruna Vocês podem se posicionar Deus amado Louvado seja o teu nome Pela cruz de Cristo Louvado seja o teu nome Pelo teu amor Não permita que saiamos daqui Oh Deus Com os nossos olhos Ainda obscurecidos Oh Deus Não permita que saiamos daqui Apenas com conceitos Sem um coração transformado Que no nome de Jesus As escamas se caiam Que no nome de Jesus O teu Espírito Transborde sobre nós Nos batize Senhor com o teu Espírito E que possamos Oh Deus Alcançar Tal qual o Paulo Pai O terceiro céu Que a gente veja As tuas maravilhas Em que a gente olha Para o nosso Salvador Sabendo que um dia Estaremos lá com ele E que nada Deus Nada Nos distraia Da corrida Pai Ser conosco Deus Em nome de Jesus Pai A gente vai dar sequência Agora num momento Acho que Extremamente propício Depois dessa mensagem Que é um momento De ceia E Eu queria ler Com vocês A gente lê constantemente O texto de 1 Coríntios Mas Eu vou ler o texto De Lucas Que é o próprio Cristo Se vocês puderem abrir Em Lucas Capítulo 22 Lucas 22 Versículo 19 Na verdade Eu vou até voltar Vou para o 17 Recebendo um cálice Ele deu graças E disse Tomem isso E partilhem uns Com os outros Pois eu digo Que não beberei Outra vez O fruto da videira Até que venha O reino de Deus Tomando pão Deu graças Partiu E deu aos seus discípulos Dizendo Isso é o meu corpo Dado em favor de vós Faça isso Em memória de mim Da mesma forma Depois da ceia Tomou o cálice Dizendo Este cálice É a nova aliança Do meu sangue Derramado em favor de vós Irmãos Nesse momento A gente Vai prosseguir Com a ceia Do Senhor Esse é um privilégio Daqueles que Entenderam Que Cristo Redimiu Que somente Através dele A gente Alcança Plenitude No relacionamento Com Deus Se você não é membro Dessa igreja Não se sinta constrangido Você também pode Participar desse momento Vir aqui a frente Enquanto o louvor é entoado Pegar o pão Molhar no cálice E voltar pro seu Assento Enquanto que você Seja um cristão E tenha sido batizado Então Conforme a orientação De Paulo A gente vai dar sequência Em oração Relembrando dos nossos pecados E clamando a Deus Por perdão Isso é uma manifestação De dependência dele De que a gente De fato precisa Do sangue dele E do corpo dele Pra ser redimido E Você pode fazer isso Também em silêncio Conforme você volta Pro seu assento Se vocês vêm aqui Pelo centro E voltem Pelas laterais A gente hoje Trouxe A Fernanda A Bia A Bruna Aqui pra Participarem Da ceia Porque É muito simbólico Pra que toda a igreja Participe É uma família Que está com a gente Há tanto tempo E serve tanto Aqui De formas diversas Enfim Ministério infantil E nos eventos E tantas outras formas Que nem eu mesmo Conheço todas E a gente quis honrá-las Aqui hoje Trazendo elas até aqui Então por isso Que hoje não estão Os presbíteros aqui Mas porque é o corpo De Cristo Cultuando a Cristo Juntos Amém Pai Santo Mais uma vez Em oração A gente não se cansa De nos achegar a ti Deus Seja conosco Deus Perdoe os nossos pecados São muitos Visíveis E muitos Ocultos A nossos olhos Transforma o nosso coração De dentro Pra fora Arranca de nós O pecado Contínuo O pecado Frequente Deus amado Que o senhor Seja tão apaixonante A nós Por aquilo que o senhor fez Que nós não possamos Olhar para outros Deuses Com afeição Mas somente a ti Que tenhamos um coração Puro Ó Deus Mais uma vez Te louvamos E te agradecemos Pelo teu imenso amor Manifesto naquela cruz Ó Pai Dê-nos a dimensão A profundidade Ó Deus A largura O cumprimento Do conhecimento De Cristo Abra as nossas mentes E os nossos corações E transforma-nos Pra glória do teu nome Deus Em nome de Jesus Amém